O assunto merece total atenção A criança acredita nos contos de fada, nas fantasias, nas mágicas É preciso lembrar que são as crianças e os adolescentes os mais abertos a novidades E por isso deixam-se influenciar mais facilmente por uma ideia ou por um comportamento Segundo o mapa da violência, entre 2002 e 2012 As taxas de suicídio que mais cresceram foram entre 10 e 19 anos Nessa perspectiva, saber que existe uma rede de proteção Saber que os amigos podem ajudar nessa rede Mas que quando os amigos não puderem ajudar Quando a família também não puder ajudar Você tem outras pessoas, você tem profissionais especializados Que podem fazer essa escuta Nem sempre a rede de apoio existente consegue dar um suporte necessário aos jovens Famílias desestruturadas e um contexto doméstico conflituoso Dificultam a formação de vínculos e o pedido de ajuda Eu acredito que o jovem hoje tenha muito problema principalmente na base dele Porque antes a família era mais ligada ao jovem Antes a família sempre queria formar uma base boa Fazendo com que o jovem crescesse com essa base Hoje em dia a família é muito largada Perdeu-se conceitos de família O apoio familiar é essencial Primeiro pela segurança O que vai dar a base para ele escolher o que quer O que vai dar a base para ele saber o que fazer, como agir Saber lidar com as transformações naturais da adolescência Por meio da reflexão Pode ser um fator protetivo ao suicídio E um facilitador para o equilíbrio psicossocial Nesse sentido, a instituição escolar abraça hoje novos caminhos pedagógicos Com um atendimento especializado na formação emocional A escola hoje lida com essa demanda e não pode desconsiderar A gente tem jovens que passam por esse problema de isolamento social Que acabam tendo rendimento diminuído em função de todos esses problemas Que são sociais, mas que acabam interferindo no rendimento de aprendizagem Falar sobre a temática é também uma forma de dar visibilidade à questão E reconhecê-la como um problema que precisa da intervenção dos gestores públicos Na implantação de políticas públicas e ações educacionais A Frente Parlamentar Municipal tem tido um papel pioneiro na realização dessas discussões Nós estamos aí no setembro amarelo da prevenção do suicídio Principalmente na adolescência Que o Estado do Rio Grande do Norte tem muitos casos de suicídio na adolescência E precisamos trazer com que aqueles jovens possam fazer uma auto-reflexão Saber que existe uma rede de proteção no caso quando existe algum conflito Quando aquele direito dele foi violado Procurar um CRES, um CRAS Dependendo da abordagem também um conselho tutelar Então, para que toda a comunidade escolar saiba que existe esse caminho a ser percorrido